Gente carioca, hoje gostaria de deixar um depoimento muito sério, né Hesky, sobre uma tragédia que ocorreu semana passada, não foi isso? Nós, como propagadores de publicidade, de imagem, de personalidade, nós abominamos qualquer tipo de discriminação. Sexo, cor, profissão, raça, acho um absurdo ainda entrar um cara insano atirando em jovens inocentes, não interessa a opção sexual deles, não interessa mesmo, matou gente inocente, sangrou famílias inteiras, nós e grandes personalidades também estão gritando no mundo todo. A Torre Eiffel de Paris está toda nas cores do JLBT, então estão até um monumento histórico, está contra esse derramamento de sangue. O presidente de Israel foi categórico dizendo que eram apenas jovens se divertindo, qual o problema? O Vaticano também abomina isso, grandes personalidades, presidentes do mundo todo estão se proclamando essa falta de sanidade, é um cara insano que mata jovens inocentes. Gente carioca abomina qualquer tipo de reação a esses indivíduos. Gente carioca não aceita nenhum tipo de preconceito, fique com a gente.